Abertura Jesus Cristo, bem amado, poderoso e salvador Ele era, ontem e hoje, será sempre o Deus de amor Alegrar-se todos devem pela grande salvação Ouve glória a Deus e lejo, pois nos dá seu galardão Jesus Cristo, bem amado, poderoso e salvador Ele era, ontem e hoje, será sempre o Deus de amor Adorai a Deus com canto Ele é compassivo e bom Ó divino Espírito Santo Peça sobre nós seu dom Jesus Cristo, bem amado, poderoso e salvador Ele era, ontem e hoje, será sempre o Deus de amor Ó teu nome seja glória Ó bendito e bom Senhor Tu nos guia pra vitória Aleluia ao Redentor Jesus Cristo, bem amado, poderoso e salvador Ele era, ontem e hoje, será sempre o Deus de amor Aleluia ao Redentor Deus, 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 Senhor Amado, Deus, 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 Deus